Nos últimos anos, a Madeira tem sofrido à semelhança do que acontece no continente de falta de professores. Agora, são mais de 150 docentes de quadro da Madeira colocados em escolas do continente. Houve concurso interno e concurso externo no continente, levou a que, como é público, um número significativo de professores acabasse por entrar nos quadros das escolas do continente. Temos também professores que, estando apenas contratados na região e não tendo ainda a possibilidade de entrar aqui nos quadros, acabaram por, em sede de concurso externo no continente, acabaram por, digamos, deixar a contratação que teriam ou que tinham aqui na região e aceitar também a colocação no continente. Só na educação especial são 20 professores. A Madeira é a segunda região mais cara do país. Diz para arrendar casa, o custo de vida é dos mais elevados de Portugal. Fatores que pesam na escolha dos que saem e que preocupa os docentes que ficam. O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira reuniu já com os vários grupos parlamentares e aguarda a resposta da Secretaria Regional da Educação às várias propostas apresentadas para travar esta fuga. A reposição do subsídio de insularidade, pelo menos nos 2%, aqui, como já foi ir no Porto Santo, repor os 30%, alterar o diploma dos concursos. Se lá o concurso passou a ser anual, era da mais elementar razoabilidade que o concurso aqui na região passou a ser também anual, para permitir algum fluxo sem sentido contrário. A Madeira mergulha assim num déficit profundo de professores, sobretudo nas áreas da educação especial, português, história, filosofia, geografia e informática.